Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de 5 reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba gmail.com A Valsa dos Mortos De Márcio Valério Colcha de Ferro Como se fosse possível conceder a um pecador o último desejo antes de cair num abismo de trevas. Uma última dança com aquela que foi a culpada de sua tragédia e imerso em dor e gritos tenebrosos. Ele dança a sua última valsa, vigiado pelos demônios que o assombram durante toda a sua vida. A cada acorde dessa valsa é como se fosse uma apunhalada feita pela daga da maldade. O som compassado dessa melodia soa como gritos de pavor inebriados em lágrimas e lamentos. O eco produzido naquele ambiente onde só se via a penumbra de um dia que já morrera Chegavam como gritos assustadores, contrastando com os sons agudos de violinos macabros Tocados por seres das sombras, como se quisessem fazer daquela dança um último espetáculo de horrores. O cheiro das rosas vermelhas se confundia com o próprio cheiro da morte e a penumbra. Sua beleza era travestida em formas distorcidas, como se deixassem à mostra em reflexos de espelhos curvos. Todo o sentimento da dor na qual elas enfeitavam o funeral doloroso, Daquele que foi um dia traços de um amor que deixou-se levar por vaidades maléficas que apodreceram com o pecado. Os músicos dessa balsa eram como anjos negros que tocavam como se fossem regidos pelo próprio mal. E cada nota grave desses instrumentos maléficos conduziam os dançarinos rumo ao mar da escuridão e desesperança, Onde somente é tocada a balsa da dor e da morte. O perfume exalado de lírios colocados em vasos negros ao pé da orquestra representava o cheiro pudrido angustiante da mesma. Os dançarinos dançavam e rodeavam pelo salão como se envoltos em nostalgias, Em nostalgias e sentimentos de momentos alegres mascarados pelo mal. Como se fosse um baile onde a dama em sua elegância se entrega a seu cavalheiro, Com os olhos vendados e omissos a todo o horror praticado na execução da alma mais pura, mais branca, mais inocente. O passo perfeito dessa dança representa o caminho do mal de toda uma vida levada pela vaidade omissa do que é santo e justo. A penumbra desse salão de baile macabro representa sentimentos pequenos e nenhum apreço ao que é divino. O perfume das velas negras acesas em castiçais sustentados por colunas construídas em cada canto Representa a dor de um amor desfeito pela maldade, pela arrogância de almas pequenas e insignificantes Que um dia quiseram sentir o doce sabor, o doce sabor daquele que foi o mais belo dos sentimentos E que, agora, corre lentamente ao som dessa melodia marcada por notas fúnebres, Tocadas por aqueles que nunca conheceram a beleza, e nem o sorriso, e nem o olhar terno, E nem, ao menos, o som e o timbre da mais simples declaração de amor. O piso desse salão de mortos jaz úmido com o próprio chão do limbo, Que representa todo o chão onde foram sepultadas almas que se arrastavam para suas covas, Implorando por paz, Na angústia de seus sofrimentos causados por seus próprios pecados, Que, outrora, Os condenaram a vagar e a rastejarem uma ânsia pelo fim de seus martírios. O maestro desta orquestra negra rege com seus movimentos a melodia tétrica Para aqueles que são mortos vivos deslizarem pelo salão de ébado da amargura, E nebriados de resquícios de prazer do que foi um dia flertes apaixonados cheios de perdura. A batuta do maestro satânico aponta aos músicos negros as notas mais dolorosas Para esta última dança dos desesperançosos E caminharão pelo vale escuro da dor e do mal, Guiados por vultos horríveis e seres da escuridão. Os trajes de gala desses convidados do baile São como vestes fúnebres que enfeitam o momento mais triste de cada ser E representa a falsidade e que esse momento cadavérico Tenta enganar a própria existência daquele que um dia Se trajava para um encontro com sua amada. O anúncio do fim dessa dança é pronunciada pelos toques baixos e serenos, Onde cada dançarino conduz sua própria alma a esse abismo escuro E encontrando seu fim num vale de lágrimas, de dor, choros e angústias De arrependimentos que se fazem inúteis nesse covil de demônios famintos Por almas arrependidas e chorosas Os músicos, o maestro e todo o corpo de baile Se deliciam no grande banquete de pecados Que trouxeram essas almas maldosas e carcomidas pelo ódio Pelo rancor, pela vaidade e pela maldade Que um dia semearam sobre seus cabinhos E que os conduziram a esse triste momento Já não há mais músicas, nem melodias e nem risos Agora somente dor Somente choro Somente maldade Demônios se levantam de suas trincheiras Para recepcionar essas pobres almas Que antes bailavam neste salão E agora queimarão junto com seus pecados Até não sobrar nenhuma vaga lembrança Do que foram um dia O baile dos mortos Alegra por dolorosos instantes os corações arrependidos E se faz necessário para lembrar os mais perversos de coração Que mesmo que lhes for concedida uma última dança Ela será de prelúdios de dor Sofrimento Desesperança E... Ao final e no seu último acorde O fim Alegra por favor Alegra por favor Obrigado.